Hoje, antes das portas da mansão fecharem, os eliminados vão voltar pra curtir a última festa. Vai ser babado. E na sexta, o momento mais esperado. Um dos chiquérrimos vai ficar ainda mais chique. Tem a final. Quem vai ser o vencedor do reality? A grande conquista. Cola comigo pra não perder nadinha, amores. Este programa tem o patrocínio de Unitel tem mais porque você merece mais.